Deus, compaixão em ação hoje! Tenha um ótimo dia! O presente de Cristo para o mundo não foi uma religião ou uma nova teoria sobre a vida ou uma nova fórmula para alcançar o céu. Ele se entregou por nós, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O cristianismo não é uma religião, é Jesus. Podemos formular doutrinas em torno dele, mas o Senhor Jesus não veio para nos trazer teologia. Ele veio para estar aqui, conosco, pessoalmente, disponível. E nunca vai nos deixar o abandonar. Um dos nomes do Antigo Testamento para Deus é El Shaddai. Isso significa Deus Todo-Poderoso. Uau! Esse Deus veio para o mundo na pessoa de Jesus. Ele entregou-se completamente. E é tudo o que precisamos. Outro dos seus títulos do Antigo Testamento é Jeová, chamar, O que significa Deus está presente. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se Ele está aqui, isso tudo é o que precisamos saber. Pedro disse, Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7 Jesus se recusou a viver em benefício próprio. Os seus motivos poderiam ser resumidos na palavra compaixão. Ele era movido pelo amor, nunca por medo, lucro ou popularidade. Ao desembarcar ali, viu Jesus uma grande multidão. E compadeceu-se deles. Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Lá conta essa história. Ele viveu totalmente por nós. Quando deixou a fusão de carpinteiro ali, A sua função de carpinteiro em Nazaré. Primeiro teve de enfrentar terríveis tentações no deserto. Em todas as situações que teve de enfrentar essas circunstâncias. Jesus foi tentado a pensar apenas em si próprio. Um dos testes foi operar um milagre para saciar a própria conta. Outro foi aceitar todos os reinos da terra como presente do diabo. E outro foi executar o milagre que faria com que todos o aclamassem como Messias. Jesus, porém, repudiou até mesmo as sugestões. Ele preferiu sentir fome, ser crucificado, em vez de ser coroado e ser acusado de blasfêmia, em vez de ser clamado. Na verdade, o amor de Jesus por você e por mim, muitas vezes esmagador, não é... Mas ele é verdadeiro. Deixe que esse amor seja sua motivação hoje. Que a compaixão de Cristo o motive a entrar em ação. Como a compaixão de Cristo tem motivado as suas ações diárias. Já pensou como é que essa compaixão tem te motivado? Responda aqui nos comentários. Curta esse vídeo e compartilhe com pelo menos três pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para nos encontrarmos no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia! Tchau, tchau!